Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao canal Modelo e Consultoria. Eu sou a Adielle, modelista e estilista, e tô aqui hoje pra contar uma super novidade pra vocês. Há muitos anos eu dou aula nessa área, na área de modelagem, de costura, e muita gente tem vindo me perguntar no meu Instagram, no meu WhatsApp, se a Modelo tem cursos online, cursos pela internet. E pela primeira vez, esse ano, nós vamos lançar uma plataforma onde teremos cursos de modelagens e vamos começar pelo módulo básico. Então, eu tô aqui hoje pra contar pra vocês um pouquinho de como serão os nossos cursos. Bom, a primeira coisa importante que a gente não pode esquecer de falar pra vocês é que todo curso à distância, ou seja, cursos EAD, eles são diferentes de cursos presenciais, ou seja, o professor não vai estar lado a lado com você. A internet facilita muito essa modalidade de ensino, e os cursos, então, eles precisam de um pouco mais de disciplina por parte do aluno, ou seja, vocês terão uma plataforma que poderão acessar de qualquer lugar, tendo um computador conectado à internet, e através dessa plataforma, vocês vão ter o passo a passo de como traçar as modelagens, e também os vídeos comigo ensinando exatamente como eu ensino numa turma presencial, ensinando vocês a fazerem através da internet. Porém, é preciso ter muita disciplina, porque se você simplesmente começar o curso num dia e depois, uma semana depois, fazer a segunda atividade ou o segundo módulo, você vai perder o ritmo e não vai conseguir se organizar nos seus estudos. Então, a minha dica é, faça um planejamento, um cronograma de estudos, anote tudo aquilo que for falado durante as aulas, e aí sim eu tenho certeza que você vai ter um rendimento excelente. Outra coisa que os alunos sempre me perguntam é quanto tempo é necessário para aprender a modelagem. Olha, eu estou no mercado há mais de 15 anos e aprendo constantemente. Não existe um prazo, porque vai depender muito de você, vai depender da sua dedicação, vai depender se você vai exercer, ou seja, botar em prática aquilo que você aprendeu no curso. Se você conseguir traçar todas as modelagens, cortar e costurar todas as peças, esse aprendizado, sim, ele vai ser mais acelerado. Porém, se você apenas traçar, vai ser um pouco mais demorado para você conseguir aprender. Então, a dica é, faça um cronograma e coloca tudo em prática, ou seja, modela, corta, costura, modela, corta, costura. Outra novidade também é que junto com o curso, nós vamos ter um grupo no Facebook, um grupo fechado, exclusivo só para alunos, e esse grupo vai ser um local em que vocês podem interagir em tempo real comigo, tirando todas as suas dúvidas, mandando foto, mostrando as peças que vocês produziram. Então, um aluno vai motivar o outro e isso vai ser um aprendizado excelente para o desenvolvimento desse curso. E além de tudo isso, eu estou lançando essa primeira turma com um super desconto. Então, assim que a plataforma estiver pronta, todos os vídeos gravados, o material todo pronto, eu vou estar divulgando aqui no YouTube e também nas redes sociais da Modeli. Então, segue a gente lá no Instagram, arroba ModeliOficial, ou no meu Instagram pessoal, arroba DL. No nosso grupo também do Facebook, Modeli Consultoria. E fica ligado, porque em breve a gente vai estar postando essas novidades e eu creio sim que vai ser um curso muito especial, porque tem muita gente já esperando e pedindo. Pois assim como, ao longo de todos esses nove anos que eu dou aula, tenho recebido feedbacks incríveis de alunos que se deram muito bem nessa área, que ainda estão no mercado, ou que montaram suas marcas próprias, ou que até hoje, inclusive, são professores também na área. Então, os feedbacks, eles são inúmeros. Eu espero que, assim como esses ex-alunos, vocês também tenham um ótimo desempenho e um ótimo resultado, porque esse curso foi planejado com muito carinho. O módulo 1 vai ser um curso de apenas 10 horas, vai ser um curso pequeno, onde vocês vão construir apenas bases. Uma grande dificuldade dos modelistas é que, na maioria das vezes, eles sabem interpretar modelos, mas não tem uma base que veste bem. E eu já vim comentando aqui há muito tempo, tanto no Instagram quanto aqui nos vídeos do YouTube, que eu uso um método da SMOD, que é a Escola de Moda Francesa, e é um método excelente, onde as modelagens vestem muito bem. Todas as consultorias que eu presto, modelagens que eu faço para clientes, todas provêm desse método. Então, a mesma forma que eu modelo, é a forma que eu vou ensinar nos cursos. Então, vocês podem ter certeza que essa é uma modelagem que vai atender, sim, todas as necessidades de vocês. Então, por hoje é só. Eu espero vocês no curso da Modeli de modelagem plana básica feminina.